Giro de notícias As polêmicas de Julio Iglesias Ele foi detido no aeroporto de Punha Cana, na República Dominicana, por carregar 42kg de alimentos E vamos aos outras polêmicas aí, que já podem ser consideradas irem pra conta do moço 15 anos sem sexo Pois é, ele confessou aos fãs em um show em Punta del Leste, no Uruguai, em 2010 Que havia abandonado o sexo havia 15 anos A primeira vez que vi que vim aqui, eu tinha 24 anos e fazia amor 3 vezes ao dia E abandonei tudo isso já há 15 anos Não consegui cantar sem ter transado antes Eu tinha uma superstição, capricho ou como queira chamar Era como um coelhinho, mas espantoso Porque enquanto estava no palco, queria terminar rápido Porque tinha uma mulher nua me esperando no quarto A ex-namorada disse que era obrigada a usar drogas e fazer menagem Cada noite havia uma mulher diferente na nossa cama Todas escolhidas por ele, dispostas a fazer tudo Afirmou a atriz Vai, 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 vai Controlador Ele também acusou o músico de obrigá-la a sempre usar sutiã saltos com mais 7 centímetros Julgar suas roupas como de prostitutas e maquiagens E também o problema no aeroporto que a gente comentou aqui Entre os 42 quilos de alimentos que ele transportava Estavam morangos, framboesas, mirtilos, cerejas, tomates, beterraba, aipo, feijão, espinafre, alface, cogumelos e carnes Agora, por que ele estava transportando isso no aeroporto? Será que não tinha um mercado onde ele iria? Leão Lobo Eu acho que é falta de sexo Porque a gente tem que comer mirtila, essas coisas Mas olha, aqui tem algumas coisas que a gente leva na brincadeira Essa nota, por exemplo, 42 quilos de comida Por que o Rulio Iglesias precisava carregar 42 quilos de comida? Então só dá para levar na brincadeira Ontem, por exemplo, nós falamos aqui da vulva, da Grete E muita gente criticou, dizendo Ah, vocês foram que nem o Rodriguinho Não, gente A Grete é que trouxe a vulva dela ao público Ela que falou Pagamos, inclusive, a cirurgia dela aqui Então não foi nada de grosseiro Muito pelo contrário Adoramos a Grete Somos fãs A vulva dela é maravilhosa Está toda inchadinha, está linda Entendeu? Nada, ninguém fez nada É que algumas notas a gente tem que levar Na leveza É lá, do jeito Márcia Fu Não dá para levar a sério Então foi só isso A gente só brincou Com a sopradinha e tudo É isso Olha, já deixou o like Ainda não? Se inscreva no canal de Splash Wall A cobertura